E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E sim pessoal, hoje vai ser um vídeo super pedido por todos vocês Que hoje eu vou ensinar para vocês, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a pele, tipo pele realista, sabe? Foi uma das coisas mais pedidas por vocês lá pelo meu Instagram, eu já me segue esse aqui, ó Já me segue lá no Instagram, tá bom? E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a pele deste desenho aqui, ó Da Ingrid Johara, assim gente Eu já postei no meu Instagram e vocês não acreditam Sim, Ingridinha, Ingrid Johara Viu o meu desenho, o vídeo, o Reels, tudo que eu postei dela sobre esse desenho Ela viu, curtiu e comentou Gente do céu, tô muito feliz E mais uma coisa, queria agradecer a vocês Porque chegamos a mil seguidores lá no meu Instagram Nossa, vocês sabem né, como que é um sonho meu Vocês sabem que eu já tô há muito tempo aqui, que me acompanha faz tempo Vocês sabem que eu tô há muito tempo tentando bater essa meta E nós batemos lá no Instagram Então, se você veio lá no Instagram, comente embaixo se você veio de lá E já aproveita e já se inscreve aí, tá bom? Porque a nossa meta é chegar a mil inscritos aqui no canal também, tá bom? Faz bastante tempo, né, dessa meta Compartilhe com os amigos, comentem, deixem seu like Comentem próximos desenhos, próximos tutoriais que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? E eu gostava de vocês fazerem essa pele aqui Vou mostrar os materiais, o passo a passo de como eu faço, tá bom? Então, chega de enrolação, porque eu tô falando muito Então, bora lá a esse tutorial que eu gostava de vocês fazerem hoje Então, bora lá Então, pessoal, uma coisa que eu falava pra vocês Eu já tinha começado a fazer o olho da Ingrid Mas aí eu só fiz o olho só E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pele, tá bom? Bom, vou mostrar os materiais pra vocês O que eu uso, né? Eu uso primeiro esse lápis aí De tom de pele normal Eu uso também esse salmão Marrom Pode ser qualquer tom que seja um pouquinho mais escuro O lápis preto Um lápis bordô Que esse tem na caixa de mais cores, entendeu? Então, talvez você não ache Mas dá pra você usar o marrom ao invés dele Eu uso o lápis areia e também o lápis branco Aí eu tô usando tipo um extensorzinho Pra colocar o lápis que tá pequenininho E também eu vou usar uma borracha, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu faço Eu apago as linhas Não totalmente Uma... Eu apago no tanto que eu consiga ver embaixo ainda, tá bom? Porque senão, se você for pintar depois Eu vou borrar todo o lápis que você fez E no desenho, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu uso Que eu faço, né? Eu pego esse lápis tons de pele Tons de pele que é o básico mesmo Rosa claro E aí eu passo ele em uma direção Eu acho que vocês já viram isso em várias coisas Várias dicas da Alice Ferreira Eu super sigo ela em várias outras coisas Vários outros artistas Eles sempre falam essa dica Mas é isso que eu uso, sabe? Então eu vou ensinar vocês a fazer do jeito que eu faço Do jeito que eu aprendi E é isso Aí depois você passa em outra direção O lápis até preencher toda a pele E agora você vai pegar a sua borracha E vai, tipo, apagando Aonde aparece a luz no desenho Aí, você tá vendo? Tem luz no nariz dela Na testa, na bochecha Aí vocês vão apagando Mas não apaga totalmente, tá? Bem de daqui Agora novamente com o lápis tons de pele Eu vou fazendo as sombras E aí dessa vez eu aperto um pouquinho mais O lápis Porque pra ele meio que se misturar No meio dessa cor, sabe? Não pode ser muito forte Nem muito fraquinho também E aí eu passo nos lugares Onde que tem que ser mesmo Tipo, no nariz No cantinho do nariz Na bochecha Assim, aqui na testa Sempre embaixo do cabelo Tentem fazer Tipo, uma sombrinha, sabe? Tipo, contornando o rosto Porque isso tem no rosto, sabe? Eu também faço essa Embaixo da boca É importantíssimo você fazer Embaixo da boca aqui Debaixo do nariz Depois não vai parecer que ela Tipo, é lisa, sabe? Aí não vai ficar tão realístico O desenho E aí como vocês podem ver Já tá dando tipo Uma cara diferente no desenho Uma cara um pouquinho mais realista E é basicamente isso Que você vai fazendo Não pode apertar muito o lápis E também a ponta dele Tem que tá fininha, tá bom? Pra conseguir fazer Essas coisas certinhas Você também pode contornar O nariz Essa coisinha Que tá em cima do olho Eu nunca sei o nome Tipo, essa Essa bolsinha Que tá em cima do olho Não sei Alguma coisa assim Você também pode Meio que Fazer um risquinho Em cima dela Pra simular Essa partezinha de cima Tá bom? E agora o lapisaria Eu vou passando Em cima de tudo Que eu fiz Mas não forte Só pra usar uma corzinha E aí com o salmão Que é um lápis Meio avermelhadinho Você também pode usar um rosa Depende Do seu desenho Tudo depende do seu desenho O da Ingrid Ela tinha um blush Mais ou menos dessa cor E aí eu fui passando Tá bom? É basicamente assim Você também pode passar Nos lugares Onde você passou O lápis Cor de pele Tipo, na sombra Sabe? Mas Depende muito Do desenho Tá bom? E esses lápis salmão Bordeaux Que eu uso São tudo da caixa De 60 cores Aquareláveis Sim, pessoal Eu uso aquareláveis Mas funciona do mesmo jeito Pra mim Eu uso eles Há bastante tempo E Se vocês tiverem A oportunidade de comprar O Sensei Aquarelável Eu aconselho Então, bom Comenta aí embaixo Que eu posso trazer Vários conteúdos Pra vocês aqui no canal Também Mais detalhadinho Lá no Instagram Eu posto fotos Vídeos Mas aqui Eu posto os tutoriais Se vocês quiserem Tá bom? E aí eu peguei o lápis Bordeaux Já tô falando aqui Já esqueci Mas eu peguei o lápis Bordeaux E tô passando Nos lugares Mais escuros Da pele Sabe? Tipo Passando em cima Do tons Do cor de pele Que eu passei Em cima Sabe? E aí Eu vou contornando O rosto também Essa cor Gente Sério Se vocês tiverem Oportunidade Condição De comprar Uma caixa Com mais lápis Vai te ajudar Bastante Mas eu comecei Com muito pouca coisa E olha onde eu tô agora Estou aperfeiçoando Bastante Estudei bastante Bastante Sobre esse tipo De desenho E estou aperfeiçoando Cada vez mais E Muito obrigado A todos Que estão me seguindo Que estão comentando Que estão fazendo Várias coisas Super legais Te agradeço Muito Tá bom? E Por favor Compartilha esse vídeo Porque é bem difícil Sabe? Eu vou fazer uns desenhos Super legais Pra postar pra vocês Então Se inscreva no canal Compartilha com todos os amigos E É isso Então vamos voltar ao desenho Com o lápis marrom Eu apontei bem ele Tá? Tem que apontar bastante Pra ele ficar bem pontudinho Não tenha dó Tá bom? Isso que eu vou falar pra vocês Não tenha dó De apontar seus lápis Porque Pra fazer desenho realista Sua ponta Tem que tá Meio fininha Tá bom? Então isso é importante É o lápis marrom Eu vou passando Tipo Nos lugares Bem escuros Não pode passar Tipo Na pele inteira Assim Sabe? É tipo Mais Nas sombras bem escuras Mesmo Sabe? No cantinho do nariz Ali Aí Embaixo da boca Da sombra Do pescoço Assim Tá bom? E De novo E novamente Depois que eu fiz Tudo isso Eu vou pegar o lápis Tons de pele De novo E vou passando Novamente em cima Da pele Porque eu vi que veio Com algumas partezinhas Meio Muito branca Sabe? E aí o desenho Tem que ficar legal Então vocês podem Passar de novo O lápis Tons de pele Mas depende bastante Do seu desenho Tá bom gente? Sempre tem a foto Referência perto de você Pra você saber direitinho Como que vai ficar Tudo certinho Aí agora eu vou passando Tipo o lápis De novo Sabe? Depende bastante Do lápis Que você vai passar De novo Da força Da precisão Então sempre Olha a foto Com o lápis preto Eu fiz aquela Bolinha fininha Do nariz Sabe? Esse espacinho aqui Que eu nunca sei o nome Nunca soube Mas se vocês souberem Comenta aí embaixo Essa partezinha Que tem aqui no nariz Tá bom? Eu pintei de preto E com um pouquinho Salmão Sabe? Pra ficar meio realista E aí você vai fazendo Todas as mudanças As coisas que vocês Querem fazer Isso é o mais importante Que vocês precisam Essa é a parte Que você tipo Vai decidir Como vai ficar Seu desenho Aí depois eu peguei Um lápis branco Também E passei em toda a pele Pra ele meio que Misturando Sabe? Pras cores Meio que Se mesclarem E aí de novo Eu peguei Tons de pele Ou cor de pele E passei na pele De novo E aí eu peguei Esse tom Que é meio Cor de pele Mas só que ele é Um pouquinho Mais amarelado Sabe? Porque o branco Ele meio que Deixa muito esbranquiçada A pele Sabe? E aí eu quis pegar Esse lápis Aí que é meio Um tom amarelado Só que cor de pele Sabe? E foi passão E aí depois eu peguei A borracha E fui apagando Em todos os lugares Que faltava Que eu tinha esquecido De colocar a luz Que assim mais Basicamente Ficou o desenho Eu esqueci de filmar Só a pele Pra vocês Mas é assim Que ficou Espero demais Que vocês tenham gostado Então comenta aí embaixo Quais provas Tutoriais Vocês querem ver Por aqui Um beijão E tchau Tchau